Todo final de mês o YouTube me envia esse e-mail Julho tá acabando Esses foram os 20 shorts que seus inscritos mais assistiram no mês de Julho Assista aqui E isso me redirecionou pra uma lista, cara Onde eu posso clicar pra assistir os 20 vídeos que vocês mais viram Só que, obviamente, o primeiro tá bloqueado Eu não consigo clicar O único que foi liberado foi o último Que aparentemente é um vídeo do Xinglau que tem 2.9 milhões de visualizações E o vídeo é basicamente o Sandeg e o Xinglau dançando E toda vez que o palhaço que aparentemente é o Billy entra naquela porta Eles fingem tá dormindo Mas por que eles foram inventar de armar um palhaço na casa deles, mano? Não sei Bom, esse foi só o primeiro vídeo que tem 2.9 visualizações E cada vez que a gente sobe mais na lista Mais esses vídeos foram assistidos por vocês Indo agora pro 19º que tem 3 milhões de visualizações Um vídeo do canal Reiminations Olha, um canal de animação de historinha Nossa senhora, isso aí deve ter doído, hein, rapaz Quebrou até os dentes Nossa senhora, imagina a vergonha que ele deve ter passado Tava todo mundo olhando pra ele Porém, mais tarde descobri que meus dentes da frente estavam rachados Nossa senhora Ah, ele deve tá doendo muito pra comer, cara Nossa senhora Mas esse cara é um azar em pessoa também Ele foi até atropelado Mas eu tô muito ansioso, é pra ver o vídeo top 1 da lista Que tem mais de 31 milhões de visualizações Mas o 18º colocado é o Nathan por aí Tem que correr O Rodrigão é bravo, Nathan Os pais de vocês são assim também? Vocês tem que ficar correndo porque vocês se dão mal na escola? Tem que estudar, hein, rapaz Mas precisa de uma corrida toda no deserto Só porque ele foi mal na escola? Eles tão numa perseguição Só porque Só porque ele tirou nota ruim na escola? Nossa, ele vai ter que parar É, ele foi piso Vai pra escola mesmo Isso aí, tem que estudar mesmo É por isso que eu só tiro nota boa Pra não ter que ficar correndo do meu pai no deserto O 17º vídeo que vocês mais assistiram esse mês É do Jojo de Nato Com 4,3 milhões de visualizações Quando você acha o esconderijo da sua mãe Por que o moleque tá comendo a ração do cachorro? Pelo amor de Deus É mais que merecido O moleque fica comendo ração de cachorro Deixa eu contar o segredo, rapaz A ração é pro cachorro Não é pra você não, tá bom? Mas o título do short é Quando você acha o esconderijo da sua mãe Então será que ele sabe Onde é que ela guardou o celular dele? Ele sabe E ele pegou Ele não é bobo? Mas a mamãe vai ver, rapaz Ah, ele vai devolver Ah, gênio E tá lá quietinho Triste Porque ficou sem celular Coitado Ai Ai, ai, ai Ele deixou um palito pra trás O quê? Caraca Meu Deus Eu buguei É agora você que é mais esperto Você é a mãe ou o filho? No fim o filho conseguiu usar o celular sem permissão, né? Então acho que ele se deu bem Ai, que droga, mano Eu quero muito ver o primeiro lugar Mas eu ainda não consigo Bom, o próximo Tem 4.7 milhões E o título é Quando te chamam pra jogar uno Revanche Jogou mais quatro Ah, já vai começar aquela guerra, né? Comi 20 Comi 26 Não, 26 não Não, não, não 26 não 28, né? 20 mais 8 Dá 28 Mas já é muita carta 26 ou 28 O cara vai se dar mal É verdade Ih, rapaz A carta de trabalho Ele não pode revidar, não Ele saiu e foi correndo Você viu o gritinho que ele soltou? O próximo Tem 4.8 milhões de visualizações Só 100 mil a mais E é um vídeo do Cadres Me transformei no Cadres Na vida real É, até agora, rapaz Não tá nem um pouco parecido com o Cadres Mas essa camisa Fica muito parecida, mano Tá igualzinho o boneco aqui do lado Tá, esse capuz verdão Combinou muito Ele basicamente tem que fazer A sua parte de baixo, né? Que não deve ser muito difícil Colocar a calça E o tênis Porque esse Kenner aí Não vai rolar, né, meu amigo? Nossa, o tênis verdão Ele tá igualzinho O que que falta? Eu só vou falar Se as pessoas deixarem o like Deixa o like, então, pessoal Eu quero saber O que que tá faltando Eu também quero saber Eu vou dar o like aqui O que que falta? O que que falta aí? O Cadres não usa óculos Tira isso É verdade Ó, ficou igualzinho O número 14 da lista Tem quase 5 milhões E é de um canal chamado Pobre Também Dubla Pô, mas essa dublagem Tá muito boa, tá? Tá muito igual o Gru Meu Deus do céu Misericórdia O Gru vai tentar voar Não vai dar certo, não É, não deu certo Amigo, você morreu Uma dica pra vocês, crianças Não tentem voar, tá bom? A não ser que vocês estejam no avião Aí tudo bem Mas peraí, como assim? O próximo da lista Sou eu? Aparentemente o YouTube Gostou de mim E me colocou na lista, cara Eu que não vou reclamar, né? Também faz partido ele Por favor Esse vídeo da Melzinha Realmente ficou muito engraçado Olha o final Bora, você vai comer Ela deu um tapão na câmera Quase quebrou o celular A gente já tá quase chegando no top 10 O décimo segundo é o Micael Melo Com 6.1 milhões de visualizações Desenhando uma pessoa Encontrando ela na vida real Mas desenhou um cara Parece o desenho de um criminoso Que você vê na televisão Mas eu não tenho o tamanho do nariz desse cara Pera, ele desenhou um cara aleatório? É impossível que ele tenha realmente visto esse cara É ele? E ele tá tentando achar no meio da rua O que ele vai achar? Não faz sentido Ele desenhou um cara aleatório Não, é impossível Não, esse cara não parece com ele Não parece É, tem que ter um narigão Um bochechão Cabelo curto Cara de bravo Por favor, se inscreve Na pizza Que ele vai encontrar Será que é esse cara? É, o cabelo parece, né? Mas é ele mesmo, rapaz É igualzinho Vocês viram? Eu realmente não esperava que ele fosse encontrar não Foi muita coincidência Mas o próximo é do Renaldinho Sim ou não Sim ou não desafio da pizza Se ela falar sim O Renaldinho coloca a pizza Não, essa pizza é boa Não, não fala não Pelo amor de Deus O que é isso? Colocaram um monte de mato na pizza Sim, pra pizza não escrever? Pizza de dentadura Nossa, mas estão acabando com as pizzas do Brasil, né? Que negócio é esse, cara? Ai, pizza com chave Não vai me dizer que ela vai ter que comer isso tudo, não Ah, ela vai ter que girar E a pizza que cai Ela vai ter que comer Meu Deus do céu Caiu na pizza cheio de papel de se inscrever Ah, é, cara Eu não quero morrer E finalmente nós estamos no top 10 Com 7,2 milhões de views Nós temos o vídeo da Emily Vick Ah, eu vi isso, mano A Emily Vick tá fazendo um monte de vídeo de transição, cara E esse aqui é de Divertidamente Ó, anodinho Foi a ansiedade antes Agora raiva Olha, caraca Aí a tristeza ficou igualzinha, mano Deve ter dado um trabalho, cara Ficou muito bem feito, velho A tristeza ficou a melhor, mano Em nono lugar Com 7,7 milhões de visualizações Nossa, mas é viu pra caramba Nós temos o vídeo do Daniel Professor, quem cantar vai ganhar 10 pontos O que ele tá cantando? É... Não tá cantando muito bem, não, amigo O quê? Meus amigos, 10? Por que o pessoal deu 10 pra essa apresentação Que não foi muito boa? Mas aparentemente o pessoal dos comentários aqui Adorou, rapaz Olha pra isso Melhor cantor que eu já vi Ele quase engolindo o controle Nossa, agora que eu vi no meu microfone É um controle de TV, pelo amor de Deus Esse aí tem que ser reprovado Em oitavo lugar Nós temos o canal Gabs ASMR Um vídeo Noob vs Pro Fazendo mini slime Fazendo big slime Um faz mini slime Outro faz slime grande E o vídeo de ASMR Vocês curtem ASMR Que ia ficar fazendo esses Sei lá Barulhinho aí Que eles tão fazendo Eu não sou tão fã, não Mas eu quero ver Como é que vai ficar As slimes deles Não sei nem porque Eu tô perguntando Se vocês gostaram Se você tá nessa lista Que o YouTube enviou É porque vocês gostaram, né? Olha, essa aí é a mini slime Mas vai ficar mini mesmo, hein, rapaz? Nossa senhora Mas parece até um chicletinho E o slime do outro É imensa Tá, eu tenho que admitir Que o barulho da slime Até que é bem satisfatório Agora indo Para os 8,5 milhões de views Esse vídeo eu vi, mano Ele é muito engraçado Matheusinho Matheusinho, você atrapalhou A minha nova invenção Eu tô fazendo aqui O Nintendo Switch 10 É, ele tá fazendo O Nintendo Switch 10 Atrapalhou no meio da brincadeira Deixa eu trabalhar Vai pra lá Tá bom, pai Desculpa Vai pra lá, Matheusinho Vai, mete pé Mete pé Pai, agora já tá pronto Vai ele atrapalhar de novo Pois é, o pangaré Tá de brincadeira? Ah, atrapalhou de novo Inacreditável Ah, pai Eu só queria vir aqui pra jogar Versão red Versão blue Mesa digitalizadora Caraca Matheusinho, pode vir Já tá Ele fez 4, Nintendo Switch Tipo, ficou muito maneiro Só inscrito Pode jogar, pai Isso mesmo Ainda bem que eu já sou Opa, me inscrevi Eu quero jogar também Aí o Nintendo Switch 10 Quem não quer? Indo pro sexto lugar É um youtuber que eu gosto muito Matheus Erd O título do Toshorts É quando você esquece o nome de alguém Isso aí já aconteceu contigo? Comigo já, várias vezes Tipo, principalmente aquela pessoa Que você não vê há anos, sabe? Você esquece o nome dela Nossa, é um desconforto Joãozinho, como é que tá? Joãozinho Oi, quanto tempo é... É É É E agora? Qual que é o nome dela? Ué, a cabeça dele, que legal Eu acho que pode ser Rafael Rafael, fangaré É uma moça Você tá maluco? Só se fosse Rafaela, né? Eu acho que é Darlene Darlene? Darlene Meu Deus do céu Pior que é, cara Quando tu tenta lembrar o nome de uma pessoa Sua mente vai pra todos os lugares Menos qual que é o nome dela Tu começa a pensar qualquer coisa Macarena Macarena Que Macarena Macarena Como você está a ver? Ih, ela também não lembra Ela também não lembra Ah, pelo amor de Deus Mas aquela não foi esperta Porque o cara literalmente falou o nome aqui no começo, ó E aí, Matheus Matheus Pô, não Aí ela não foi muito inteligente, não Falou aqui no começo, pô Mas agora a gente tá no top 5 melhores shorts desse mês Inclusive, escreva aí nos comentários Quantos desses shorts vocês já assistiram Pra saber se o YouTube tá acertando E em quinto lugar A gente tem um shorts do figurino Tando com mais de 9 milhões Ó, ela gritou Ai Jogou um boneco dela Daí jogou fora Passou ketchup no braço dela Falou que o cachorro mordeu ela E agora ela vai ganhar tudo o que ela pedir Ela ganhou óleo Caraca, mas que injustiça Cachorro nenhum mordeu ela Isso aqui é ketchup, rapaz Tá de brincadeira? Não, mas também os caras são pagários Como tem que pegar isso aqui é ketchup? Tem cheiro de ketchup Cara de ketchup Parece ketchup É verdade Obrigada Qualquer coisa dá um grito Ah, vai que ele nem trouxe ketchup Agora eu pego ela Ai Já sei Ai Ela foi pegando flagra Se inscreve no canal pra eu mostrar esse vídeo pro Matheus Tem que mostrar mesmo, rapaz Que coisa feia, hein Não façam isso, hein Entendi que você sofre um acidente é muito feio Vai que você sofre uma coisa séria e ninguém acredita Mas agora a gente tá no top 4 Eu tô muito ansioso pra ver o primeiro vídeo Com mais de 30 milhões Quem será que é, mano? Mas o quarto lugar é um que tem 9,8 milhões de visualizações E é do canal Alves Stories É um canal que basicamente conta história Ó o pizzaiolo, né? Nossa, a pizza ficou grudada aqui Vocês viram ela balangando ali? Boim, boim, boim O negócio tá bonito Ó, o dono foi mostrar como é que faz Foi mostrar como é que faz Isso aí, ó O dono, obviamente, com a experiência Mostrou como é que faz Diz, faz igual a mim Então o cara tenta de novo E consegue pegar a pizza com a pá numa mão E as caixas na outra Por que que esse pangaré tá segurando a caixa? Eu não sei Quem tava segurando a caixa era o dono Entretanto, quando ele disse Faça igual a mim Ele pensou que tinha que segurar as caixas na mão Meu Deus Ele vai entender como as caixas afetam esse processo Ele vai... Ai, você vira a cara dele sem entender nada Aqui ele tá apreciando a sua própria burrice, né? Só se for Porque aqui ele não foi muito inteligente, não Passando pro terceiro lugar A gente tem um short de 9,9 milhões de visualizações Do Marcelo DRV, meu grande amigo E esse short eu também vi, cara Esse desafio de tentar imitar as posições É muito legal, mano Será que dá pra fazer um desse na vida real, cara? Daí, obviamente, tem aqui a bitoca aqui entre os dois, né? Ajudar eles ou não? Eu já deixei meu like Ó, coisa linda Eu gostei tanto desse short Que eu até fiz uma versão dele no meu canal, mano Com a Melzinha, cara Ó Que também ficou no mesmo estilo Mas agora Indo pro segundo lugar Dos shorts mais vistos desse mês A gente tem o canal Traceja Com shorts de 13 milhões de visualizações É muita visualização, rapaz É muita gente E o título do short é Desenhando a ansiedade Obviamente, divertidamente Dois, né? Olha só, tá faltando aqui em cima Desenha desse lado primeiro Mas que legal, mano O desenho tá falando É uma animação de um desenho Nossa, isso aqui é muito criativo, cara Vai colorir? Por favor, disse que vai colorir É, colore a ansiedade Voltou aqui, ó Aqui E não sei se vocês pensam A dublagem da ansiedade ficou praticamente igual, tá? E também Pinta aqui Pinta lá, meu filho Não vai esquecer de nada, hein Cara, ficou muito bem feito, cara Não é tão querer um dos shorts mais vistos por vocês Ficou muito criativo e muito bonito, cara Parabéns pelo desenho, Traceja Mas agora, pro vídeo mais visto de todos Finalmente foi revelado O vídeo mais visto desse mês por vocês Foi o shorts da ManaCraft Com 31 milhões de visualizações O título dele é Ops, o noob descobriu E ele já é todo diferente Que ele é feito em uma animação estilo Roblox, cara Esse estilo de animação eu vi muito poucos vídeos, mano Mas fica muito bonito E basicamente o objetivo é tentar encaixar em cada figura geométrica, né? Então aqui é o triângulo O Atos, é... Ele comeu uma placa de páreo Então acho que ele não vai caber aqui, não É... Não deu, rapaz Isso aqui é uma placa de páreo Como é que você quer que você caiba num triângulo? Não faz sentido Agora a gente tem um noob Que vai comer uma estrela pra caber aqui, né? Ó Ele comeu... Ó, vai dar certinho Gênio, tá? O noob é gênio, rapaz Não é à toa que foi o shorts mais gostado por vocês nesse mês Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do React Se vocês gostarem, eu posso fazer mais um mês que vem E é isso, tchau! Escondido no canal do Problems pra você achar Problemzinho Skin azul São sempre três pra você encontrar